Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra serem continuar, beleza? E vamos continuar com a nossa aposta, galera, ó, 20 mil likes, um vídeo especial pra vocês, beleza? E, bom, galerinha, muita gente vai me mandar salve pra vocês nos vídeos de Boruto, né? Então, o que eu vou fazer? A partir do próximo episódio, eu vou pegar a galerinha que curte as minhas fotos no Instagram, principalmente a última foto, galera, a última foto do Instagram, e me seguir, eu vou pegar, tipo, algumas pessoas e mandar salve, beleza? Então, mano, vai na última foto, comenta, vim pelo vídeo, curte a foto e me segue no Instagram, que eu vou mandar salve pra vocês, demorou, galera? Então, fiquem com o vídeo, e vou mandar, sei lá, uns 5 salves por vídeo, e daí eu vou pegando várias, 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 várias pessoas, tá ligado? Em vários vídeos, e vou mandando salve pra vocês, demorou? Então, deixe seu like na foto, deixe seu like no vídeo, fiquem com o vídeo, valeu, falou, e... amo vocês, viu? Tchau! Ai, esse livro que o tio Sasuke me deu, ele é muito bom, ele tem muita informação! Então, o Tobirama, o segundo Hokage, foi quem criou a maioria dos Jutsus, ele que criou esse, é do Tensei também! Ai, o Hashirama foi meio que o ninja mais forte! Ai, o terceiro Hokage, que era o Sarutoba, ele meio que domina todos os elementos, e o meu, meu avô, ele usava meio que o Makunai pra se teletransportar, e também ele conseguia fazer o Hazenga! Ai, meu Deus do céu, isso tá muito esquisito! Por que o tio Sasuke me deu esse livro pra estudar? Eu acho que ele quer que eu saiba sobre os ninjas, né? Tá, tudo bem, eu tive que falar com ele sobre ontem, eu tive que falar que eu enfrentei o irmão dele... Meu Deus, por que que ele tá com o Susano já? Será que ele tá com aquele negócio de ficar protegendo a vila 24 horas por dia? Tio Sasuke, tem que ser Susano aqui na frente da minha casa! Ele é do exército agora, com licença! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois... Tio Sasuke, meu Deus, você não leva nada a sério mesmo, Tio Sasuke! Não é isso, eu tenho que proteger a vila, você não viu os ataques que tá acontecendo? É, ontem eu protegi a vila contra a Akatsuki antiga, Tio Sasuke! Você protegeu? Como assim? Eu lutei contra a Akatsuki inteira ontem, Tio Sasuke! Você lutou contra o Itachi? Lutei, Tio Sasuke, mas sei lá, parecia que eles não estavam na forma 100% deles! Talvez eles não queriam mesmo obedecer, eles são muito inteligentes as pessoas da Akatsuki! É, mas eles meio que estavam sendo controlados, eu vi um seu nas costas daquele da Idara! Olha esse livro, Tio Sasuke, isso meio que veio do Pen, que ele era o mais forte deles! Olha, lê esse livro! Deixa eu ler! Se você está lendo isso, Boruto quer dizer que você derrotou o meu primeiro exército do Edo Tensei, farei mais delícia no futuro! Mas se prepare, o próximo exército será os 5 Kages, mais a Akatsuki! Só que você terá que derrotar a minha Kurama, cuidado! Seu filho está sendo muito útil pra mim! Os dias da vila estão contados, assinado Kawaki! Você leu isso que eu acabei de derrotar a onda de Sasuke? Peraí, mas ele falou dos 5 Kages! Ih, mas a Akatsuki não é Tsunade, ela não está morta! Então! Mas se bem que faz muito tempo que eu não vejo ela também! Você está sentindo alguma coisa? Eu estou sentindo uma presença aqui perto do Sasuke! Eu já vi essa presença antes, essas presenças não é mais... Não é uma, é duas, três, quatro, cinco... Quem é o Sasuke? Susano, vem comigo! E o Boruto também! O que foi? Meu Deus do céu, eu não estou entendendo! Vem rápido! Eu estou sentindo uma presença muito poderosa também! Tio Sasuke, olha ali! Olha ali! Olha ali, Tio Sasuke, olha ali! Meu Deus! Aquele ali é o Hashirama, o Tobirama, o Sarutobi! E o meu avô! Eles estão... Eles são pessoas do El Tensei e o Sasuke! Sim! Eu não vou deixar ele usar o meu avô como... LISCA! Cuidado contra o Hashirama! Cuidado com o Hashirama! Por quê? Por quê? Por quê? O Hashirama é muito forte! Mas eles... Ai, meu Deus! Eles estão contra mim, Sasuke! Vem cá! Meu Deus! Vem cá que eu vou derrotar vocês! Vem cá! Meu Deus! Meu Deus! Vem cá! Meu Susano vai... Vai... Tá lutando contra esses dois aqui! Tá, Sasuke, vai! Não deixe eles te derrotarem! Meu Deus! Mas eles não estão usando nenhuma... Vem lá, Sharingan! Tio Sasuke, eles não usam nenhuma habilidade! Será que eles não estão na forma 100% ainda? Talvez eles não queiram também lutar! Ah, isso é verdade! Aí, aí, ele derrotou um! Derrotou um, meu Susano! Derrotou um? É, meu Susano conseguiu derrotar o Sarutobi! Tá, tá! Não, meu avô não! Meu avô! E eu vou derrotar ele! E eu vou derrotar ele! E eu vou derrotar ele! Meu Deus do céu! Ai, Hashirama! Sai aqui, Hashirama! Mas eles não falam nada! Será que... Será que eles não querem falar mesmo? Ou eles... A gente... A gente derrotou... A gente lutou junto na guerra ninja, Hashirama! Tá! Tobirama! Desculpa, amor! Você... Você que criou esse jutsu! Saia desse jutsu! Eu não conheço ele, Sasuke! Hashirama, primeiro Hokage! Você que criou essa vila! Você quer destruir ela agora! Isso não é possível! Isso não é possível! Isso não é possível! Aí, eu derrotamos o Tobirama! Ai, o meu Susano é muito poderoso! Eu falei que a forma perfeita dele é muito poderosa! Deixa que eu derroto o Hashirama, Tio Sasuke! Deixa que eu derroto! Você consegue mesmo? Eu quero derrotar ele! Porque ele foi o criador de tudo! Não é possível que ele vai destruir tudo nessa vila! Hashirama, volta! Você é melhor que isso! Você que criou essa vila inteira! Você que criou ela! Você que fundou ela! Boruto! Saia desse jutsu, por favor! Boruto, talvez não é eles que estão fracos, Boruto! É o quê? Talvez que a gente esteja muito forte! Não, mas ele é o criador de tudo, Tio Sasuke! Não é possível! Eu vou derrotar! Eu vou derrotar esse Hashirama! Eu não vou deixar! Sorte que eles não conseguiram achar as armas ninja pra colocar neles! É verdade, Tio Sasuke! É verdade! Imagina se eles ressuscitam o Madara com aquela... Dubai dele! E as duas adagas do Hashirama? Pronto! Eu consegui derrotar ele! Desculpa, Hashirama! Desculpa, mas... Tio Sasuke! O quê? Eu sinto que eles não estavam na sua forma 100% Porque eles não usaram nenhum tipo de jutsu! Hashirama não usou seu estilo madeira! O Tobirama não usou nenhum jutsu que ele sabe! Ele sabe muito jutsu! O meu avô nem usou a kunai dele! Eu acho que isso aí é apenas um teste, Tio Sasuke! E o... Nem o terceiro Hokage usou também o estilo madeira que ele também sabe! Tu sabe, né? Que ele também sabe! Ele sabe todos os elementos, não sabe? Sim! Sabe que eu acho que é isso, Tio Sasuke? O quê? Você selou o... O Orochimaru, não selou? Sim! Ele deve ter ensinado pro Kawaki como que se faz esse tipo de jutsu se é no Tensei! Será? Ele deve estar meio que testando com a gente esse tipo de jutsu! Pra daqui a pouco ele aperfeiçoar o Sasuke! Peraí! E trazer a Kaku! Peraí, peraí, peraí! Tem uma pessoa que eu nunca mais vi! O quê? Tem uma pessoa que eu lembro que ela tinha virado do bem, só que eu não sei não, hein! Quem? Kabuto! Kabuto? Eu nunca mais vi ele! Eu não sei o que é essa pessoa, Tio Sasuke! O Kabuto era tipo o parceiro do Orochimaru! Ai, eu acho que você já me contou essa história do Sasuke! Você não tá do lado do seu irmão contra ele? Sim! Então? O seu irmão usou, acho que o Izanami, Izanami... É um... Izanami! Isso! É o jutsu do Sharingan dele, não sei! Sim! Que prendia ele até ele se aceitar quem ele era realmente, entendeu? Mas... Será que ele tá vivo? Eu acho que ele deve estar! Porque ele tem as células do Orochimaru também! Isso é possível, Tio Sasuke, sair desse jutsu ocular do Itachi? Não sei agora! Eu estou muito confuso! Se o Orochimaru conseguiu tirar também dele? Ah, isso é verdade! Tio Sasuke, eu tenho uma teoria que pode ser isso! O quê? Eu acho que o Kawaki, ele tá aprendendo a fazer Seda Tensei, ou tá testando a gente! E logo, logo ele vai fazer um ataque! A Kaku... Peraí, peraí! Você tem chakra ainda, Boruto? Eu tenho, por quê? Eu tô sentindo um chakra grande vindo pra vila! Um chakra muito grande! Eu acho que eu já senti esse chakra... Não, não, não senti! Mas ele parece ser um Uchiha, Tio Sasuke! Eu tô... Ah, não! Não! Será que é? Não, eu vou chamar todo mundo da vila! Não, não precisa, Tio Sasuke! Não precisa! Eu consigo derrotar ele! Você consegue nada derrotar ele! Quem que... Será que é... O Uchiha Madara? Então, é isso mesmo! Será que ele tá vindo pra vila mesmo, Tio Sasuke? Eu vou chamar o Naruto! Mas... Mas, Tio Sasuke, não é possível! Não é possível! Ele... Ai, meu Deus do céu! Me fala... O que que o Madara pode fazer, Tio Sasuke? Ele pode devastar tudo, se ele quiser! Ele pode... Nossa, ele pode soltar uma lua na gente, se ele quiser! Ele tem um Rinnegan também! Ele esqueceu? Mas será que ele vai vir dessa forma mesmo? Lógico, e vai! Ai, meu Deus do céu! Tá, eu vou... Tomara que não seja o Madara com as células do Hashirama! Ai, meu Deus do céu! Então, eu tenho que me preparar, tenho que me preparar! Eu tenho que guardar a chakra! Se esse Madara tá vindo pra cá mesmo... A gente tá muito ferrado! Muito ferrado mesmo! Porque, se eu não me engano, foi ele que iniciou a Quarta Guerra Ninja! Então, o Kawaki tá reunindo... Todos os ninjas poderosos que já tiveram na história ninja! O pessoal da Katzuki, os Kages, o Madara... Pra destruir a vila de uma vez! Meu Deus do céu! Isso não é possível! Isso não é possível! Isso não é possível! E... E mais, ele tá usando o meu filho pra fazer isso! Eu não vou perdoar ele! Eu não vou perdoar ele nunca! 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 Tá, mas eu tenho que me preparar! Eu tenho que guardar um pouco de chakra! Porque quando ele chegar aqui na vila... Vai ser uma levantação total! Tá, eu tenho que estar preparado psicologicamente pra isso! Eu tenho que estar preparado psicologicamente pra isso!